Recentemente eu fiz uma reorganização geral aqui no meu espaço de trabalho. Eu apliquei algumas técnicas, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como que ficou aqui o meu espaço de trabalho e também já aproveitar para atualizar vocês das minhas ferramentas favoritas para solda. Porque durante o ano passado eu acabei adquirindo muita coisa nova, então alguns processos acabaram mudando por aqui porque eu coloquei novas ferramentas. Nesse momento eu tô realmente me preparando para começar o ano porque os projetos que eu quero fazer esse ano são um pouco mais audaciosos, um pouco maiores também. Essa nova reorganização ela veio muito pensada em reestruturar alguns espaços aqui no meu espaço de trabalho para poder receber esses novos projetos que estão chegando. E o nosso vídeo de hoje ele é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um excelente custo-benefício. Foi com a PCBWay que eu produzi a maior parte dos designs de placas de circuito impresso que eu já fiz em vídeos anteriores com vocês e também durante as nossas lives. Se você tá querendo começar a profissionalizar os seus projetos eu te recomendo muito a começar a tirar os seus projetos da protoboard e passar para placas de circuito impresso. E você pode usar o serviço da PCBWay para fazer isso. Tô deixando o link da PCBWay na descrição desse vídeo. E usando esse link você tem 5 dólares para usar na sua primeira compra. Bom, essa reorganização aqui no live ela veio por alguns motivos. Primeiro porque eu acho que o espaço de trabalho já estava impossível de trabalhar. Eu tinha muita coisa que não tinha um local definido. Então eu meio que tirava as coisas para trabalhar e depois elas não tinham um local para onde voltar. No ano passado eu comprei novas ferramentas, eu ganhei também muita coisa. Eu comecei a refazer também o estoco dos meus componentes eletrônicos que estavam faltando e eu também senti muito interesse em comprar novos componentes. E antes de colocar esse monte de coisa aqui para dentro do lab eu não tinha pensado muito aonde que eu ia armazenar cada uma dessas coisas. Então eu comecei a acumular em qualquer lugar assim, em cima da bancada, dentro de qualquer tipo de caixa, muita coisa em cima da mesa de trabalho e acabou que o meu espaço para trabalhar ele ficou um espaço para armazenar coisas. Então eu não tinha muito espaço livre para mexer as minhas ferramentas. E toda vez que eu ia desenvolver um novo projeto, facilmente ficava um caos, uma desorganização, uma bagunça e eu começava a me perder no meu próprio projeto. Então uma das principais coisas que eu queria com essa organização era deixar esse espaço aqui o mais livre possível. Então 100 coisas em cima da bancada. E isso foi até uma técnica que eu recebi de vocês lá no meu Instagram quando eu comecei a compartilhar sobre o meu desejo de fazer essa organização. Vocês me passaram várias dicas e uma delas foi essa. Deixar a mesa de trabalho o mais livre possível e organizar as coisas para cima, né? Eu tenho um painel magnético que já ajuda isso bastante. Eu tenho essa prateleira aqui em cima onde eu gosto de colocar alguns itens, algumas ferramentas que eu já vou mostrar para vocês como que eu organizei. Mas a ideia principal era liberar espaço aqui, porque esse espaço é o que eu uso quando vou trabalhar. É aqui que eu vou puxar as ferramentas, é aqui onde os meus materiais vão ficar. E o principal problema de utilizar essa mesa aqui também como espaço para guardar alguma coisa é porque os projetos que eu desenvolvo normalmente eles não finalizam em um dia. Então acabava o que ficava uma semana inteira aqui com vários itens de algum projeto em desenvolvimento e mais os outros itens aqui que estavam sem lugar, que acabavam ocupando o espaço nessa mesa. E o meu primeiro passo para organização foi tirar tudo. Eu tirei tudo que tinha aqui de dentro do laboratório, consegui fazer uma limpeza geral também nessa bancada e aproveitei para consertar essa prateleira. Para mim foi um desafio fazer esse conserto aqui, porque eu não tenho nenhuma noção de como mexer com essas coisas de móveis. Então tirar tudo, as coisas eram bem pesadas também. Então tirar tudo deu bastante trabalho, mas no final acho que eu acabei conseguindo encontrar ali o que estava dando de errado e fiz um suporte bem aqui nessa parte, um suporte a mais aqui atrás da bancada para ajudar ela a segurar no lugar e isso resolveu o problema. Agora ela está cheia de coisa aqui em cima e está funcionando perfeitamente. Vou fazer um tour aqui com vocês de como que ficou minha organização e o que que eu pensei aqui para um espaço de trabalho. Primeira coisa, eu mantive do meu lado direito todas as ferramentas relacionadas à solda, que são os itens que eu mais utilizo. E para o lado esquerdo eu mantive algumas outras ferramentas aqui que eu não uso com tanta frequência, mas que eventualmente fazem parte aí de algum trabalho ou outro que eu preciso desenvolver ou algum projeto que eu vou precisar utilizar aí um alicate, um martelo, né, algumas chaves aqui, esse tipo de coisa. Em cima aqui da minha prateleira, isso aqui, gente, é uma das partes que eu mais gosto no meu laboratório e se você puder fazer aí eu recomendo demais, que é fazer uma bancada, ó, acima da mesa de trabalho, tá vendo? Nessa bancada aqui eu consigo deixar algumas ferramentas que eu uso no meu dia a dia e elas não ocupam espaço aqui na minha mesa. Então por aqui eu tenho algumas das minhas ferramentas favoritas. Eu tenho aqui o meu ferro de solda, né, minha bancada de solda que tem o soprador térmico e o meu ferro de solda aqui. Eu tenho o estanho, eu tenho aqui um air duster, eu tenho o álcool isopropílico, o cleaner, a minha bancada de solda aquecida. Então, ó, mais aqui uma pastinha para solda. Aqui eu tenho os materiais que eu mais uso no sentido solda. Tem mais um aqui que é um dos meus favoritos, ó, fluxo pastoso. Eu considero essa daqui uma das ferramentas essenciais aí para quem vai soldar, que facilita bastante os trabalhos. Desse lado aqui também eu já deixei as minhas pinças e algumas outras ferramentas, ó, que eu não consegui pregar e para não bagunçar eu deixei dentro desse copinho. Então tem aqui algumas outras pinças, tem umas escovinhas para limpeza, tem o meu sugador. Então essas ferramentas acabaram ficando aqui nesse cantinho, dentro desse copinho. Mais para o lado aqui, ó, eu tenho as minhas caixas com eletrônicos, então eu tenho uma caixinha só para os resistores. É assim que eu gosto de organizar os meus resistores, eu sei que tem gente que gosta de deixar eles nos pacotinhos, nas numerações, mas eu gosto de manter uma caixa transparente, onde eu consigo aqui com facilidade verificar qual que é a resistência dele pelas cores, né? Alguns outros componentes, eles ficam aqui, ó, encaixotados nessas caixinhas, elas são caixinhas de remédio, né? Então eles ficam bem organizadinhos aqui, são os componentes eletrônicos SMD e por eles serem muito pequenininhos, ó, eu sempre deixo uma descrição aqui em cada um deles. Para componentes eletrônicos maiores eu tenho essas caixas organizadoras maiores e elas são transparentes também para eu conseguir ver o que tem dentro. Eu separei aqui por dois tipos de setores de acordo com o meu uso, mas é mais relacionado aqui ao jeito que eu gosto de desenvolver e o que que eu acho que tem relação com o que. Então o que eu recomendo é você organizar a sua caixinha também de componentes de acordo com os projetos que você desenvolve. Tenho outras caixas aqui com componentes, né? Porque componentes eletrônicos é uma coisa que eu acho que não tem fim aqui nesse espaço, então essas aqui são caixas novas. Uma é única exclusiva para LEDs e a outra aqui para alguns acessórios para bateria, indutores e alguns pingentes que eu acabo usando em alguns projetos. Aqui eu tenho duas caixinhas da PCBWay que guardam as minhas placas de circuito impresso, essa de cima aqui tem placas de circuito impresso que já estão montadas e aqui tem as placas que eu ainda não montei, então eu deixo aqui porque provavelmente vão fazer parte aí dos próximos trabalhos. Por fim aqui eu tenho a minha furadeira que me ajudou bastante nesses trabalhos, tenho minha impressora 3D logo no final da bancada e aqui eu tenho um carrinho que ele me ajuda a guardar algumas coisinhas também. Eu tenho essa parte aqui de cima para algumas coisas que eu tô usando agora no momento, às vezes alguns materiais que eu preciso usar na hora de um projeto. Essa segunda parte que eu uso para alguns acessórios de Arduino, então aqui eu tenho alguns módulos, aqui eu tenho só coisas relacionadas a motores e som e essa parte aqui são só para ferramentas maiores, então ali tá a minha cola quente, meu multímetro, também tem um alicate de corte, são ferramentas que eu uso com bastante frequência, mas que elas são muito pesadas. Espero que você tenha gostado de acompanhar essa reorganização aqui no meu espaço de trabalho e que esse vídeo sirva como uma inspiração para você melhorar o seu espaço de trabalho também. Se você quiser me deixar alguma dica de alguma ferramenta que você usa por aí, alguma técnica de organização que você usa, por favor, já deixa aqui nos comentários que a gente pode trocar uma ideia e eu vou adorar integrar essas técnicas aqui no meu laboratório também. Se você ficou curioso sobre alguma ferramenta que eu tenho aqui, gostaria de ver um vídeo detalhado sobre o funcionamento dela também, já me pede aqui nos comentários que eu faça um vídeo dedicado a alguma ferramenta que eu mostrei nesse vídeo. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!